Oi tudo bem tudo jóia mais um resumo aqui no canal é tá afim de fazer aquela fezinha gosta de aposta esportiva se sua resposta for sim vou te falar uma super dica sobre a 1xbet utilize seu código HDTVPB e tem abono de 100% no seu primeiro depósito o link para fazer aquela aposta esportiva está no primeiro link fixado no comentário do vídeo então agora a melhor aposta é na 1xbet vem para cá é com 43 pontos o Flamengo ocupa a segunda colocação e começa uma sequência de pouco mais de um mês com o Brasileirão como prioridade para tentar encurtar galera a distância de sete pontos no início da rodada para o rival polista e com vantagem considerável na cena final da Copa do Brasil Libertadores a expectativa é que do rival comece a utilizar os titulares com mais frequência na disputa em ponto corrido então agora para não perder nenhum vídeo aqui no canal então já acerta o dedo já se inscreve no canal ativa aqui o sininho para receber todas as notificações e vamos nessa é já o Ceará não vive um bom momento na série A o alvo negro ainda não venceu no retorno e se aproxima perigosamente na zona de rebaixamento o duelo contra o Flamengo marcará a estreia de luxo Gonzalez o novo treinador do vovô é o argentino começou a treinar o time na última terça-feira dia 30 e sabe da difícil missão que terá nesse domingo é invicto a 8 rodadas no Brasileirão mesmo jogando com o time reserva Torival Júnior começará a mesclar com a chamada tropa de choque a partir do duelo da manhã desse domingo David Luiz e Léo Pereira suspensos contra o Avelés devem ser titulares assim como Gabriel que está pendurado e será preservado na sem final diante do argentino e Varela fará sua estreia e pulgar o primeiro jogo como titular Pega lá e a escalação do Flamengo está aí com É o vovô sabe que não terá vida fácil contra o Flamengo no entanto busca surpreender para não se aproximar ainda mais do Z4 Luiz Otávio sentiu dor no joelho no jogo contra o Atlético Paranaense e seguiu na capital cearense logo não vai atuar A dupla da zaga será Gabriel Lacerda e Messias E a escalação do Ceará está aí com Jô, Mendonça, Vina, Richard Coelho, Richardson, Bruno Pacheco, Messias, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda e João Ricardo